O que será que foi esse barulho? Nossa, porra... Um barulhão ali embaixo. O que é isso? As luzes piscando. Interferência? Será que entrou alguém aqui? Será que entrou alguém aqui dentro? Estou revirando as coisas. Estou revirando as coisas. É o Tiago? 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 É o Tiago? É o Tiago. É o Tiago. Que é isso? Taís? Taís? Levanta. Olha o Tiago. Que foi? Está lá naquele canto de novo, Taís. Cadê o Tiago? Está lá naquele canto, Taís. A luzes piscando! Taís, as coisas estão tudo reviradas lá embaixo, Taís. O Tiago tá lá naquele canto. O que foi? O Tiago tava piscando. O Tiago tá naquele lugar lá no canto. Tá tudo virado a casa. Nossa. Cuidado. Cuidado, Tais. O que aconteceu aqui, Wellington? Tá tudo revirado as coisas. Não sei, escutei um barulho. Eu desci aqui embaixo pra ver. As coisas estavam tudo reviradas. Tinha almofado aqui em cima, aqui na escada. A porta tava aberta. Eu fui olhar lá fora. O Tiago tá lá no canto. Ai, meu Deus do céu. Fala que ele não tá lá no canto. Tá, Tais. Ele tá no mesmo lugar lá. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Eu não acredito nisso. Tô tendo um pesadelo, cara. Eu não acredito que tá acontecendo tudo isso de novo. Olha lá onde o moleque tá, ó. Tô tendo de novo, velho. Pelo amor de Deus. Nunca vi ele assim, Tais. Isso aqui tá dando direto, velho. Direto nele. A gente foi lá conversar. A gente foi conversar com a mulher. A mulher falou que era pra ligar pra ela. Que mulher? A Maria. Ela vai nos ajudar. Tiago. Tiago. Morra. Tiago. Tiago. Ai, meu Deus do céu. O Hélito, liga pra Maria. Liga pra Maria. Liga, pega meu celular. Meu celular tava na cama. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. O Hélito, pega. Ai, meu Deus do céu. Ai, Tiago. Ai. O Hélito. O Hélito. Me deixou sozinha. Liga pra Maria, o Hélito. Tá escrito Maria aí. Maria Ana. Ai, o Hélito. Tá lá, o Hélito. Tá conseguindo? Tô. Liga. Liga. Ai, meu Deus do céu. E agora? O que que nós faz, o Hélito? O cara que ele fez? O Hélito, tô com medo. Eu tô com medo do meu próprio marido. O Hélito, eu sei que tá ligando, véi. O Hélito do céu. Vou tentar chamar ele. Eu tô com medo dele. O Hélito do céu. Ainda não pode abandonar o menino desse jeito, velho. Tenta acordar ele? Mas não parece o Thiago que tá isso. A Maria. A Maria é uma senhora que faz as orações expulsas as coisas de casa. Ela falou que vai nos ajudar. Ela falou que era pra ligar pra ela assim que acontecesse de novo. Mas ela não atende, cara. Thiago. Luar. Ela falou que não era pra acordar ele. Agora, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Não sei o que fazer. Tá isso, parecia que o nariz dele tava assim. O que que a gente vai fazer? Ali? Ali? Cara do céu. É coisa ruim nisso. Tá isso, olha o nariz dele. Parecia que tava sangrando. Tô com medo. Tá com sangue seco. Desde que hora que ele tá aqui, Welton? Vai saber que hora que ele saiu da cama? Thiago. Leve ele pra cima. Leve ele pra cá. Tá sem sangue. Será que foi ele que mexeu naquelas coisas? Tava tudo revirado ali dentro, cara. O que que eu faço com ele? Tenta levar ele pro quarto. Tem que tentar ligar pra Maria. Não tem outro contato que a gente consegue falar com ela? Não, ela deu aquele domingo e falou que poderia ligar pra ela. Qualquer hora que fosse, ele tá todo gelado. Eu nunca vi ele desse jeito, Therese. Tá ligado. Esse custo não é virado. Meu Deus do céu. O que que ele vai fazer, Welton? Eu não sei, Therese. Eu não sei. E agora, Welton, o que que ele vai fazer? Ele tem que ligar com a Maria. Vou te ajudar. Therese. Welton. Onde tá a maleta? A maleta? Eu vou procurar. Onde tá? Onde você se colocou? Onde você se colocou? Deve estar na dispensa. Eu falei que não era pra mim entrar naquilo dentro de casa. Tem que ficar de zoe nele. Tá aí? Hã? Abra aqui. Tá tudo aí as coisas? Tá. Você viu que parou de piscar as coisas? Aham. Welton. Então. Alguma coisa tá sugando. Abre esse mapa, Welton. Tá abrindo. Tem um lugar aqui que os inscritos falam pra gente, nos comentários, que poderia ser aonde ele fica na oficina. Procura. Esse aqui que era uma casa? Aqui. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Claro que ele pode ficar aqui, ó. O Welton. Falaram que é onde ele fica. Tá vendo? Você mata isso? Tem certeza, Welton. Certeza. Tá me espalhando pra piscina mesmo? Parece a piscina. Parece a piscina, Welton. Será que é ela? Eu não sei. Tá isso, o jardim. E um X aí, ó. Tá isso, esse desenho é daqui da piscina. Esse desenho é daqui. E agora? E esse X é onde ele fica. Gente, eu tô ficando maluca. Eu tô ficando maluca, maluca, maluca. Será que esse aqui é um nó que quer mostrar alguma coisa pra gente? Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha reparado isso aqui. Mas parece muito a piscina daqui e o jardim. Gente, o Elito tá dormindo aqui hoje porque a gente chegou em uma gravação. Tarde, né, o Elito? Aham. Eu falei pra ele ficar aqui. Como isso tá acontecendo com o Thiago, às vezes. Eu falei pra ele que qualquer coisa, quando ele ficasse aqui em casa, que ele escutasse barulho, tanto de dia quanto de noite. Como ele fica aqui ajudando a editar as coisas. Falei que era pra ele filmar tudo. Por isso, você começou a filmar? Foi, eu escutei um barulho. Que barulho que é esse? Ah, um barulhinho estranho, tio. Ah, ó. Eu falei pra ele ficar muito ligado. O Elito do céu. O Elito do céu. Eu falei pra você que eu tinha visto esse negócio ali. E o que caiu, velho? Não tem nada aqui. Foi o barulho tipo assim que eu escutei. Eu desci e vim pra ver. Aí eu olhei as coisas, tava tudo aí virado, a porta tava aberta. Aí eu desci pra ver. Pra eu dar uma olhada se tinha alguém aqui. O que foi o barulho? Se eu ouvisse que caiu alguma coisa. Eu vi o Thiago ali parado naquele lugar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu já fui e te acordei. O Elito, vamos lá ficar observando ele. E amanhã a gente tem que ir atrás dessa Maria. Amanhã, sem falta, o Elito, amanhã sem falta, tem que falar pro Thiago. Tem que mostrar esse vídeo pra ele e falar pra ir atrás da Maria. Porque a Maria falou que ia ajudar nós. E ela não mora aqui na cidade, cara. Vamos ficar observando ele. Ai, meu Deus. Cara, eu não vou conseguir dormir. Eu vou ficar aqui do lado. Eu não consigo dormir desse jeito, Tênis. Amanhã sem falta, não vai atrás da Maria. Tem que atender. Tem como ele ficar nessa situação aqui, ó. Nós vamos amanhã atrás dessa Maria, cara. Ela falou que vai ajudar nós, então nós temos que ir atrás dela. Você tem aquela cara que é do meu, que não é do Thiago. Deus me livre, Elito. Deus me livre. Pode ir dormir, eu vou ficar observando, cara. Não, não fica aqui não, sim. Eu tô com medo dele, cara. Eu tô com medo dele. Eu tô com medo dele. Eu tô com medo dele. Legenda Adriana Zanotto